Ode Casa Nobre Gente Ode Casa Nobre Gente Quem tem suas mãos a dar, filho de Nossa Senhora Quem tem suas mãos a dar, filho de Nossa Senhora Esta Santa Virgem Pura lhe proteja lá na glória Esta Santa Virgem Pura lhe proteja lá na glória Esta Santa é vossa guia neste mundo sofredor Esta Santa é vossa guia neste mundo sofredor Me promete lá no céu o galardão do Senhor Lhe promete lá no céu o galardão do Senhor Música 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 Música